O Presidente da República reafirmou hoje que uma vez por mês vai passar uma semana em São Vicente. Vai passar a receber as cartas credenciais dos embaixadores alternadamente na praia e no Mindelo e transferir para São Vicente as reuniões do Conselho da República e do Conselho Superior de Defesa Nacional que vão acontecer no Palácio do Povo. Temos de encontrar alternativas, vamos discutir todas as alternativas. Não podemos perder o que existe aqui. Enquanto não encontrarmos alternativa, tudo isto vai permanecer aqui. Temos de encontrar alternativas para que o Palácio possa funcionar plenamente como Palácio Presidencial. Mas temos de encontrar alternativas condignas porque isto aqui valoriza São Vicente, valoriza a cidade de Mindelo e é uma fonte importante para as economias criativas aqui na ilha. Enquanto isso, José Marineves promete coabitar o Gabinete da Presidência da República com as exposições permanentes a Coaba e de Cesarevra, que o chefe de Estado visitou esta manhã e considerou serem extraordinárias. Isso aqui é extraordinário, é ter a África aqui dentro de nós, é mostrar toda a grandeza da arte contemporânea africana, a grandeza da capacidade criadora da África e esta ousadia de poder criar desta forma deve inspirar-nos para termos ousadia agora no sentido de construirmos a nova África, uma África coesa, unida, forte, próspera, com oportunidades para todas as africanas e todos os africanos. A Cesarevra é grande e a exposição aqui mostra-nos não só a grandeza da Cesarevra, mas o enorme contributo que ela deu para também fazer Cabo Verde grande, para projetar Cabo Verde no mundo e para trazer o mundo a Cabo Verde. Portanto, temos uma dívida enorme para com a Cesarevra e temos de todos os dias trabalhar para, ao homenageá-la, inspirar-nos para continuarmos a trabalhar por um Cabo Verde muito mais avançado, um Cabo Verde onde todas as Cabo Verdeanas e todos os Cabo Verdeanos vivam com muito mais dignidade. José Marineves encontra-se em São Vicente, onde esta noite encerra o Festival Internacional de Teatro do Mindelo, o Mindelact. O chefe de Estado permanece no Mindelo até a próxima segunda-feira.